Ozai é o personagem de com maior poder bruto mostrado na obra de Avatar, mas o quão forte senhor do fogo é sem estar potencializado pelo comentar Sozin? É isso que eu pretendo explicar no vídeo de hoje, analisando quase tudo o que temos para explicar o verdadeiro poder de Ozai, e porque ele não deveria ser nem um pouco subestimado. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo, e se inscrever caso não seja inscrito. Também digite o comentário e comenta Sozin, ou apenas Sozin, para fazer o vídeo crescer mais e mais. Qualquer engajamento ajuda muito. Tudo dito, bora para o vídeo! Ozai era o tirânico governante da Nação do Fogo, nos anos finais da Guerra dos Cem Anos. Ele foi o pai do príncipe Zuko e da princesa Zula, como todo senhor do fogo. Ozai foi um grande mestre dominador de fogo, e antes do final da guerra, acredita-se que ele tenha sido o dominador de fogo mais poderoso do mundo de Avatar. Ozai é o segundo filho do senhor do fogo Azulon, depois de seu irmão mais velho Iron, e o marido de Ursa. Após o único filho de Iron, Lutem, morrer, Ozai usupou o direito de seu irmão ao trono, em um esquema que resultou na morte de seu pai e o banimento de Ursa. Como seu pai e avô, Ozai procurou conquistar todas as outras nações, e se tornar o governante supremo do mundo. Para este fim, ele planejou utilizar o cometa Sozin para queimar o reino da terra, renunciando o título de senhor do fogo, e declarando-se o rei Fênix, governante do mundo. Ele foi derrotado pelo Awata Eng, que usou a dominação de energia para remover o seu poder de dominação de fogo para sempre. Depois do fim da guerra e da coroação de Zuko, Ozai foi condenado à prisão perpétua por vários crimes de guerra. No entanto, ele foi capaz de manter um grau de influência na política do mundo, através de alguns de seus seguidores leais, criando a Sociedade Nova Ozai, e seu filho, que ocasionalmente procurou o conselho de Ozai. Como resultado, o antigo senhor do fogo foi indiretamente responsável pelo fracasso do movimento da restauração da harmonia, e consequentemente, foi um dos motivos para a criação da cidade pública e da quinta nação. Para explorar o potencial verdadeiro de Ozai, vamos começar pelo seu treinamento. Ozai é um dos dominadores de fogo mais fortes, não apenas da sua época, mas também um dos dominadores mais fortes de toda a obra de Avatar. Mas como será que foi seu treinamento com a arte da dobra de fogo, e outras coisas? Não é possível saber com a atidão como foi seu treinamento, mas dá para ter uma base olhando para seus filhos, Zuko e Azula. Zuko e Azula, desde pequenos, foram treinados de forma intensa com os melhores mestres que a nação do fogo poderia oferecer para eles. Zuko em especial treinou bastante a utilização de espadas, mas não é possível saber se Ozai treinou com essas armas. Zuko e Azula treinaram diversas formas de dobras desde muito cedo. Esse intensivo treinamento permitiu com que os filhos do senhor do fogo se destacassem. Zuko inicialmente nem tanto, já Azula sabia diversas formas de dobras de fogo a mais do que seu irmão, o que de certa forma orgulhava seu pai. Esse treinamento dos filhos de Ozai é provavelmente o mesmo, ou muito próximo, do treinamento que ele sofreu quando era criança. Talvez até um pouco mais, ou até um pouco menos. Não é possível saber com a atidão, mas sem dúvida ele treinou com os melhores dominadores de fogo da nação do fogo. Inicialmente vamos falar dos feitos de Ozai sem um cometa, primeiro com uma situação que eu acho justo por aqui. O canal oficial de Avatar no YouTube colocou Ozai como o dominador de fogo mais forte da obra, tanto durante a lenda de Aang, quanto a lenda de Kuha. O que pra mim já dá uma ideia bastante sustentável do poder de Ozai, já que é algo oficial afirmando que Ozai é o dominador de fogo mais forte que existiu. A posição de Ozai significa que ele pode produzir mais do que qualquer outro dominador de fogo da série. Isso não inclui apenas Zuko e Azula, bem como Iroh, que diz não ter certeza que poderia vencer o seu irmão. Mas também tem pessoas como Jonjon, que possui o maior feito de dobra de fogo em termos de escala, que foi criar barrilhas de fogo enormes, tanto quanto como sem o cometa Sozin. A dobra de fogo de Ozai também supera a dobra de combustão do Homem Combustão, já que ainda é um subconjunto da dobra de fogo, em vez de uma disciplina de dobra inteiramente distinta. Isso significa que, embora Ozai não seja necessariamente capaz de condensar fogo para criar explosões contra uma força concursiva como o Homem Combustão, seus ataques contêm mais energia do que qualquer coisa que o Homem Combustão seria capaz de produzir. Para se ter uma ideia, em sua luta de estreia, os raios de combustão do Homem Combustão pararam os ataques de Toffee e Katara, e casualmente explodem colunas de rochas sólidas em pedacinhos. É em outros momentos, ele apresenta feitos de calibre semelhante. O mais interessante é que os elogios de Ozai também o colocam em cima dos dragões, já que eles são tecnicamente classificados como dominadores de fogo. Já sabemos que os dragões foram caçados desde a época de Souzen, então é possível que os dominadores de fogo humanos o superem. Ozai, em particular, seria ainda mais poderoso que Rão e Chão, individualmente, dois dragões enormes, muito maiores do que os outros que já vimos, capazes de criar um conjunto enorme de vórtices de chamas. Por último, é importante examinar o principal feito de Ozai fora do Cometa Souzen, sua geração de relâmpagos durante o Dia do São Negro. Para prefaciar, a potência do rai é proporcional ao seu tempo de carga, como visto em Smoke and Shadow, com Azula. Quando ela dispara um raios de tralmente, ele apenas queima o ombro de Keylor, mas quando ela faz isso carregando rápido, é poderoso o suficiente para enviar Azuko voando pelo ar. Embora não cause ferimentos permanentes, somente com um longo tempo de carga Azula é capaz de matar com o raio. Em comparação, o raio de Ozai contra Azuko é gerado em apenas o segundo, mas tem o poder de matar, e destrói a escada de pedras apenas com a força concursiva, cobre praticamente tudo da tela, e envia Ozai voando vários metros do ar, apesar do raio nem sequer atingi-lo. O imense poder de Ozai se transfere para sua repudação. Durante o final do show, ele é considerado pelas massas o dobrador de fogo mais forte do mundo, e se implica que Ozai realizou coisas no universo de Avatar, que são informações públicas. Brian Konetsuko, um dos criadores de Avatar, disseram sobre a cultura da Nação do Fogo, que não é incomum que você tenha que lutar ou durolar pela posição ou propósitos políticos ou militares, e que, se há um príncipe de 30 anos, ele provavelmente lutou intensamente algumas vezes para provar o seu valor, fazer seu nome e ter alguma fama. Portanto, não são apenas elogios de fontes auxiliares que retratam a supremacia de Ozai, são os feitos que ele realizou ao longo da sua carreira que dão crédito aos seus status. Feitos fora de tela, sim, mas mesmo assim são feitos. Se ele não tivesse feito nada impressionante, não seria conhecido como o melhor dominador de fogo do seu tempo, o que ele é. Por exemplo, compare sua reputação com a do Senhor do Fogo, Azulão, que foi considerado apenas um dos dominatores de fogo mais poderosos durante seu reinado, em vez de definitivamente mais forte que seu filho. Exemplos específicos da notoriedade de Ozai incluem seu Akanikai com Zuko. Zuko acreditava que ele iria enfrentar o general que ele tinha discutido, e ele proclama que não tem medo de aceitar o desafio sem hesitar. Na arena, ele estava confiante que iria enfrentar o seu oponente, mas quando vi que era seu pai, ele imediatamente se azoelha para Ozai e implora por misericórdia. Azula é igualmente apavorada com a raiva de Ozai. Seu monólogo interno na novelização do final da série revela que ela já havia temido ser queimada como Zuko, quando a compreensão da sua breve insubordinação havia atingido. Em suas próprias palavras, ela admite que não pode derrotar o seu pai em combate. Azula também não pensa duas vezes antes de revelar a localização do bunker do Senhor do Fogo para Aang, Toph e Sokka, assim que o eclipse começa a diminuir durante o Dia do Sol Negro, indicando que ela estava confiante que todos os três perderiam para Ozai com a sua dobra de fogo restaurada. Apesar de ter visto o grupo em ação diversas vezes e ela mesmo ter fugido, Sokka e Toph concordam que é melhor recuar e convencer Aang a sair dali também. Mais tarde, na Ilha Amber, dias antes do Cometa Sozin, mesmo com o treinamento adicional de Zuko em dobra de fogo, Sokka afirma que se Aang lutasse contra Ozai como está, ele perderia. E Aang concorda, e uma vez tomada a decisão de confrontá-la de qualquer maneira, Aang observa que lutar com o Senhor do Fogo seria a coisa mais difícil que eles fizeram. Quando Aang desaparece, Zuko acredita que a única pessoa que pode enfrentar seu pai é Airo. No entanto, quando ele apresenta essa ideia sutil, Airo rejeita após uma breve consideração, afirmando que não sabe se conseguiria vencer Ozai em uma batalha. E não, não é apenas humildade, há uma dúvida genuína em suas palavras. Tenha em mente que Airo conhece o redirecionamento de raios, mas ainda não se vê triunfando sobre seu irmão, mesmo com a arma mais poderosa de Ozai neutralizada. Então, o que quer que você diga sobre o poder de Airo? O próprio homem parece acreditar que seu raio e seu fogo juntos seriam insuficientes para derrotar Ozai apenas com sua dobra de fogo. Uma das primeiras lições sobre a dobra de fogo no show é Jon Jon instruindo Aang sobre a disciplina. É preciso dominar a si mesmo antes de poder dominar o fogo. Isso é exemplificado no exercício de evitar que a chama atinja as bordas de uma folha, que Aang ignora em sua excitação para tentar dobrar o fogo de forma adequada, resultando em uma exibição poderosa, mas descontrolada, que acaba queimando as mãos de Katara. Muitos acreditam que Ozai está nesse mesmo campo de poder implacável, mas sem controle, e que ele está mais próximo de Zhao em temperamento do que Airo, isto é, francamente falando, impreciso. A primeira façanha de Ozai em dominar o fogo em todo o show é suficiente para refutar essa ideia, mas ironicamente é quase sempre esquecida. Dá a Zuko a sua cicatriz. Quando questionado, Brian Conetsco, um dos criadores da série, afirmou que a visão de Zuko não é prejudicada por sua cicatriz, apenas que ele não consegue abrir muito o olho. Isto significa que Ozai demonstra uma precisão cirúrgica suficiente para acender uma chama diretamente sobre o olho do seu filho, sem afetar a sua visão, mesmo com o maior dano sendo causado na região da sua pele. Este princípio de controle é visto em ações posteriores na luta de Ozai contra Aang. Ao contrário de Zuko e Azula, que lançam ataques de tamanho enorme um após o outro, Ozai demonstra preferir rajadas menores, porém mais concentradas. Os ataques condensados mostram que Ozai é mais eficiente com a alocação de poder do que Zuko e Azula, todo o poder focado no alvo. E obviamente teria mais força do que ataques que cobrem uma área de superfície maior que o corpo do alvo, já que grande parte do poder de fogo vai ser desperdiçado nesse caso. Esta é a marca de um lutador experiente, que sabe exatamente como e para onde direcionar a sua força. Ozai também é um mestre em domínio de raios, um subconjunto de domínio de fogo que requer explicitamente uma mente calma. De acordo com o Iron, Ozai é tão proficiente com a habilidade que é capaz de gerar duas cartas de relâmpago simultaneamente, uma em cada mão, em vez de apenas uma. Como o raio é criado primeiro separando a energia positiva da negativa do corpo do usuário, em postas distintas, com sua colisão novamente liberando o próprio raio. Para Ozai criar dois raios simultâneos e liberá-los em diferentes partes do seu corpo, exigiria que ele conseguisse dividir essa energia. Isso mostra um controle incomparável sobre seu próprio Xi, excedendo de Azula e Iron pelas evidências na tela, já que nenhum deles jamais foi acreditado com o relâmpago duplo. Sua habilidade em dominar raios pode ser extrapolada para dominar fogo regular, uma vez que o raio é meramente o fogo purificado, em vez de seu próprio elemento, e o poder de ambos vem da energia Xi, no corpo gerado através da respiração. A sintonia e o controle inigualável de Ozai sobre seu Xi interior se traduzem, portanto, logicamente, em um controle inigualável do seu próprio fogo. Não apenas o poder absoluto, mas a experiência para manipular chamas de maneiras mais complicadas do que as bolas de fogo convencionais. Fisicamente, Ozai é o personagem mais resistente mostrado na obra de Avatar, pois ele consegue ser remessado a metros de distância, além de receber impactos enormes, e mesmo assim conseguir se manter intacto. Acho que tudo isso que eu disse nesse vídeo de hoje prova que Ozai não é apenas forte por causa do cometa Sozin, e sim que ele é o dominador de fogo mais poderoso visto na obra de Avatar até então, com habilidades quase sem comparação, e com poucos chegando perto dele. Mas e aí? Concorda com esse vídeo? Acha Ozai mais forte ou mais fraco? Se sim, deixa nos comentários que eu vou ler e dá um amém. Tudo dito, até a próxima!